Neste vídeo vamos visualizar superficialmente um firmware baseado em OpenWRT de nome FreeFunk. É um firmware alemão, neste caso na sua versão portuguesa, e este firmware está implementado em alguns routers da rede local. É um firmware que nos fornece um interface gráfico de administração bastante simples e específico para um determinado objetivo para redes que utilizam este firmware. Portanto, para quem necessita ou procura de um firmware com mais funcionalidades disponíveis graficamente, é recomendado que procure algo como DDWRT ou utilizando OpenWRT mas com um interface gráfico como Lucy ou Gargoyle, por exemplo, que são muito mais amigáveis na sua administração visual. Não quero com isto dizer que com este firmware FreeFunk o mesmo não seja possível. É possível, mas terá de ser feito através da consola do equipamento, acedendo de uma forma mais técnica e não tão amigável para o utilizador comum poder administrar o router como quer, pois este método requer algum conhecimento técnico. Mas vamos então visualizar os menus que este firmware nos disponibiliza. Temos a parte pública e a parte de administração privada. Temos, portanto, o menu de estado do equipamento e um menu de contacto. Na parte administrativa, devo dizer e acrescentar que em versões anteriores este acesso está escondido e, portanto, não está visível publicamente. Temos, portanto, o menu de mudança de password, alterações de contacto, sistema, ou lsjr, ou lsjr, ou lsjr, ou lsjr, ou lsjr, ou lsjr., Rede local. Software. Neste menu é-nos disponibilizado uma forma de adicionar software, portanto de instalar software extra às funcionalidades do router. Existem duas formas de fazer isso, uma delas é, portanto, acedente pela consola e outra é-nos disponibilizada através do interface gráfico. Como podemos ver, temos várias opções, o botão para fazer a procura do software e o carregamento. Todo o processo está explicado aí embaixo. No segundo link, software 2, temos, portanto, opções de remover software instalado. Menu de atualização de firmware. Com instruções específicas, que veremos mais tarde noutro vídeo. E menu de reiniciamento, que nos oferece várias opções. E menu de firmware.